Olá pessoas, aqui agora vamos tratar do regime militar brasileiro, iniciado em 64, discutindo dois textos sobre esta época. Vamos à leitura? Texto 1. A Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse a autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando, deste modo, os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar, de modo direto e imediato, os grandes e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. Observando a fonte, na Presidência da República, 13 de setembro de 68, uma declaração da época. No texto 2, Na madrugada do dia 31 de março de 1964, um golpe militar foi deflagrado contra o governo legalmente constituído de João Goulart. A falta de reação do governo e dos grupos que lhe davam apoio foi notável. Não se conseguiu articular os militares legalistas. Também fracassou uma greve geral proposta pelo Comando-Geral dos Trabalhadores, a CGT, em apoio ao governo. O golpe de 64 é a instauração do regime militar. Os dois textos, ao abordarem a implantação do regime civil militar no Brasil, apresentam perspectivas. Podemos observar no texto 1, que é um texto oficial, vem do ato institucional número 5, em 68, que ele diz que há um fundamento e propósito para o país numa revolução, ele chama de revolução, atendendo a exigência de determinados grupos jurídicos, políticos, e também que vem a manter o prestígio de nossa pátria, manter o prestígio de nossa pátria, e também ele cita as tradições do povo brasileiro. Então é um texto que vem justificar ao que está acontecendo, ou o que aconteceu em 64, está acontecendo em 68. Quando a gente observa o texto 2, ele já traz o conceito de golpe, ele traz a ideia de que foi, então, um golpe que acabou com a legalidade e que não houve uma resistência, a organização de uma resistência. Dessa forma, os dois textos trazem visões opostas, pois sugerem, respectivamente, uma legitimação do regime e o outro nega toda a sua legalidade, a sua legitimidade. Sendo assim, então, temos como resposta o que está contido na letra A. Olá, pessoa. Essa questão aborda o período da chamada Primeira República, República Velha, política do café com leite, no momento em que havia uma alternância de poder entre os principais partidos políticos, os principais grupos políticos do Brasil naquele momento. Você pode observar, então, na charge a presença de um candidato de Minas, esse senhor aqui é o Hermes da Fonseca, e um candidato de São Paulo, no caso, Rui Barbosa, grande escritor e também já foi ministro da Economia no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, e havia uma disputa, então, em relação a quem iria para a presidência, o candidato, a candidatura à presidência. Então, havia essa rivalidade entre ambos de Minas e São Paulo, quem seria o candidato. Inclusive, Hermes da Fonseca foi esse candidato, isso gerou uma ruptura, uma discordância da chamada política do café com leite. Hoje, a gente trata mais como a política do café ou café forte, porque ambos, tanto São Paulo quanto Minas, eram importantes produtores de café no Brasil. Então, a charge aborda um contexto específico, ocorrido durante a Primeira República do Brasil, marcado pela distribuição de riquezas? Claramente não. A charge fala da disputa entre os dois grupos políticos. Destituição das práticas clientelistas, com o fim, como se tivesse acabado as práticas do clientelismo, características do coronelismo. E a charge não fala sobre isso, fala sobre a disputa de quem seria o candidato à presidência. Então, ela traz a resposta na letra C. O que ocorre, o contexto onde ocorre essa fase é essa bipolarização das oligarquias no poder, no caso, ora São Paulo, ora Minas Gerais, como candidatos à presidência. Na letra D, uma democratização das decisões administrativas. Não há essa democratização. O governo é bem disputado, ele é bem controlado por esses dois grupos políticos, e alguns outros estados também da época. E na letra E, uma indicação da aristocracia açucareira. Não, o governo, o dinheiro daquela época, era o dinheiro do café. Então, nós temos essa bipolarização das oligarquias, dos governos de poucos, no caso, os cafeicultores de São Paulo e Minas. Então, a charge apresenta essa bipolarização, dessa forma, o nosso gabarito. Letra C. Olá, pessoa. Aqui trataremos do período colonial brasileiro. Presença dos jesuítas na catequização dos índios. Observe o texto. Os jesuítas, assim que chegaram, começaram a querer mudar os costumes locais, em função da doutrina religiosa. Eles queriam se aproveitar dos índios, mudando seus costumes, e aproveitando, inclusive, dos índios para mão de obra. Isso você deve lembrar. Já os jesuítas eram contra a escravização dos indígenas. Eles não aceitavam que os índios fossem escravos, mas aceitavam mudar os costumes indígenas. A princípio, essa escravização era proibida para obedecer a bula papal, criando essa nação americana cristã pura, mudando seus costumes mais uma vez, porém, não aceitando a sua escravização. A reflexão é que, segundo o texto, a empreitada jesuítica no Brasil teve uma característica. E a característica que nós podemos citar está na letra B, uma identidade contraditória das ações dos jesuítas. Ao mesmo tempo que eles não escravizavam os indígenas, por questões religiosas, eles mudavam a cultura dos indígenas, impunham uma cultura diferente a deles, e usavam a mão de obra indígena para explorar as drogas dos sertões. Não de forma escrava, é fato, mas é contraditório. A letra A fala de facilitar a catequização das tribos indígenas. Não foi fácil catequizá-las. O texto não trata essa ideia de facilidade. É segundo o texto, observando bem, você tem que seguir o texto, não especificamente aquilo que você sabe, mas o que o texto diz. Há um alinhamento ideológico entre bandeirantes e jesuítas. Na verdade, há um conflito entre eles, porque os bandeirantes queriam a escravização e os jesuítas não. Há um favorecimento jesuíta à preservação da cultura indígena. Ele não preserva a cultura, ele impõe a cultura europeia, esquecendo a indígena. Utilidade da cristianização para escravizar os jesuítas eram contra a escravidão. É contraditório do jesuíta não querer a escravidão, mas também impor sobre ele uma cultura. Então, a reflexão do texto está resumida na letra B. Beleza? Estamos aqui mais uma vez para a gente fazer mais uma análise interessante, inclusive uma análise aqui relacionada à história do Brasil, uma análise de filosofia e sociologia dentro da história do Brasil. E como a gente pode ver no texto, que é um texto que vai trazer aí uma discussão sobre a democracia racial, se essa democracia racial realmente é efetiva, se ela realmente funciona aqui dentro da sociedade brasileira. Depois da leitura do texto, a gente vai para o comando da nossa questão, que diz o seguinte, para o autor, o ideal de democracia racial não é atingido, pois a tolerância, entre aspas, convencionalizada, letra A, promove a permissão legal para a discriminação racial? Não, o texto fala que essa tolerância convencionalizada, essa ideia, ou quase ideia total de democracia racial, traz, na verdade, a ideia de controle. Mesmo que seja, entre aspas, uma tolerância convencionalizada, vai trazer uma ideia de controle sobre essa questão da discriminação, inclusive tentando combater essa discriminação racial. Então, na verdade, não é uma permissão legal para que tal fato aconteça. Então, neste caso, a opção A está invalidada. Vamos para a opção B de bola. Regula com ineficácia a harmonia social por juntar os diferentes. A opção está invalidada quando a gente observa a palavra ineficácia. Na verdade, a ideia de tolerância convencionalizada tem um objetivo harmonioso de convivência entre os indivíduos, mesmo que sejam indivíduos com características diferentes, como ele trata da ideia de, entre aspas, raças diferentes, mas isso não pressupõe que seja ineficaz. Talvez não atinja todos os objetivos, como o texto está trazendo. Então, neste caso, a opção B estaria invalidada. Vamos para a opção C. Minimiza as diferenças raciais, anulando a convivência restritiva. Bom, infelizmente não vai minimizar, porque a gente sabe que essa democracia racial está muito bem posta no papel, mas, na prática, ela ainda precisa de uma evolução muito grande para que realmente a gente consiga sentir, como o texto está trazendo, uma democracia racial de fato. Essa tolerância convencionalizada é como se fosse algo feito meio que forçado. Tá, tudo bem. Pode não ser totalmente eficaz, mas minimizar também todas essas diferenças raciais seria um tanto quanto, né, assim, exagerado. Então, neste caso, a opção C também está invalidada. E também, quando ele coloca na mesma opção, o anulando a convivência restritiva. Também estaria aí contrário ao que está sendo colocado dentro do texto suporte da nossa questão. Vamos para a opção D. Promove desigualdades ao legislar a favor da superioridade racial. Esse não é o objetivo da ideia de tolerância, mesmo que convencionalizada. Não está aí, né, dentro do texto, trazendo a ideia de que ela vai legislar, de que ela vai defender essa superioridade racial. Pelo contrário, a ideia era combater essa ideia de superioridade. Então, neste caso, a opção D também está invalidada. Agora, vamos para a opção E. A opção E diz, limita a integração entre os diferentes às relações sociais aparentes. Quer dizer, dá aquela ideia, né, de que essas relações sociais que pressupõem a ideia de que você deve respeitar e conviver bem com o diferente, a partir da ideia de tolerância convencionalizada, ou seja, é uma convenção, é algo que está sendo feito ali, mesmo apenas para atender a um determinado momento. Não é uma coisa ainda comum em toda a sociedade, em todos os nichos sociais, em todos os grupos sociais. É uma coisa convencional. O indivíduo, às vezes, pratica, às vezes não pratica esse respeito em função dos outros indivíduos que vivem na sociedade e que ele consideraria como diferentes dele. Então, essa questão do respeito. Aí, aqui, nós temos também a questão do preconceito, a questão da discriminação, algo ainda meio que convencional. relações, inclusive, aparentes. O indivíduo, muitas vezes, coloca que respeita o outro indivíduo, que ele considera diferente dele, mas é uma mera convenção, só naquele momento. E depois, ele vai lá e critica esse indivíduo, ou pratica um ato de discriminação em relação a ele. Então, quer dizer, é uma relação aparente ainda. Então, o que a opção é, está colocando para nós, é que a democracia racial ainda é algo que nós não conquistamos ainda na prática. Pode ter conquistado na teoria. Na prática, ainda não. Então, neste caso, a opção correta da nossa questão seria a opção E. Ok, galera? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Olá, estamos aqui no final do século XIX, um dos eventos marcantes para a história do Brasil, que é a Proclamação da República. Observe, no texto, dia 15 de novembro de 1989, derruba-se, então, a monarquia, assume, desaloja-se a elite imperial do poder para que uma nova elite pudesse, em seguida, assumir o controle político do país. Um novo grupo social chegará ao poder, liderado pelos militares, liderados pelo Deodoro da Fonseca. E aí, neste cenário, demonstra-se o texto uma característica da Proclamação da República. Que característica é essa? O que acontece é a restrição, na letra C, permanece-se, então, uma restrição do poder político a uma minoria. Trocamos só de poder e não há uma participação popular. O que era o poder da monarquia passou-se à elite cafeicultora, primeiramente ao Exército e depois ali à elite cafeicultora. O próprio texto destaca essa nova formação do Brasil. Então, o poder ainda é restrito a um determinado grupo de pessoas e não realmente para toda a população. O próprio voto não é dado às mulheres, o voto não é aberto a todos e isso gera aí uma participação menor no poder. Na letra A, um consentimento à população em relação ao movimento republicano. Não houve uma participação popular na Proclamação da República, foram os militares. Heterogeneidade na composição do grupo contrário ao império. Os grupos não eram tão heterogêneos, eram os militares republicanos juntamente com os cafeicultores. Não havia uma diversidade de pessoas que participassem desse evento contra o império. Afastamento de militares, já paramos de ler aqui, porque os militares foram aqueles que comandaram o país. Acordo entre o império e os republicanos, não houve acordo, houve um golpe, os militares tomaram o poder e tomando o poder colocam essa nova minoria, essa nova elite no poder político do país. E é exatamente por isso que o nosso gabarito é a letra C. Olá, pessoas! Façamos uma reflexão agora sobre o processo de escravidão no Brasil. Observem o canto 5 de um lindo poema brasileiro. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mas que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são, se a estrela se cala, se a vaga apressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa? Diz-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto onde a terra exposa a luz, onde vive em campo aberto, a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos. Sem luz, sem ar, sem razão. O Navio Negreiro é uma obra do Castro Alves. O trecho do poema O Navio Negreiro de Castro Alves, publicado em 1869, portanto, século XIX ainda, no processo de escravidão, revela um fato histórico relacionado a... Podemos observar que ele diz destino dos escravos capturados, ele não fala de onde os escravos, para onde os escravos vão. Uma atitude revolucionária dos escravos, uma transformação? Também não. Uma motivação para manter a escravidão? Não há nada no poema. O ambiente inóspito encontrado no continente americano? Na verdade, também não. Na letra E, você pode perceber um sentimento de uma perda de identidade dos africanos traficados. Quando observamos o poema, nós temos... Eles eram filhos do deserto, o deserto da África, uma terra de campo aberto, que era onde eles viviam na África, tribos de homens nus. Eram guerreiros em suas tribos. Para, ao virem para cá, vivem uma solidão. Ontem, ou seja, antes da escravidão, eram fortes e bravos. Hoje, eles são somente míseros escravos, que não têm luz, nem ar, e nem razão nenhuma, nem verdade alguma. Não têm nenhum tipo de direito ou privilégio. Então, dessa forma, é que nós temos essa perda identitária dos africanos traficados. tema do poema O Navio Negreiro. Sendo assim, nossa resposta, a letra E. Olá, meu amigo. Vamos para a resolução de mais uma questão. Observe no contexto. Existe um texto e, a partir desse texto, é importante que você também observe a fonte. Está certo? E diz assim, com dados do Censo Agropecuário de 2006, Então, o que é que nós temos aí? Censo Agropecuário de 2006, tá? Nós vamos ter o seguinte, um relatório feito em 2016 pela Oxfam Brasil mostra o desequilíbrio da sociedade brasileira também no meio rural. Grandes propriedades somam apenas 0,91% do total dos estabelecimentos rurais brasileiros. Então, qual é a dica importante que você vai ter aí, pessoal? Você vai pegar essa informação. Então, você vai ter, ó, grandes propriedades, você tem 0,91% do total de estabelecimentos rurais. Mas que concentram, e aí vamos para a concentração, o que é que nós temos? 45% de toda a área rural do país, tá? Por outro lado, os estabelecimentos com área inferior a 10 hectares representam mais de 47% do total dos estabelecimentos, então 47% do total dos estabelecimentos, tá? Então, vamos anotando aqui para vocês, do país, mas ocupam menos de 2,3% da área do país, tá? Então, essas informações aqui, elas vão ser preciosas. Nós temos aí, ó, só recapitulando, as grandes propriedades, elas somam 0,91% do total de estabelecimentos, tá? E as que são inferiores a 10 hectares representam 47%. Quando nós falamos de concentração de área, tá? As grandes propriedades, 0,91%, dominam 45% da área e 47% dos estabelecimentos, menos de 2,3% da área. Observe a fonte que ele diz, estudo mostra a concentração de terras no Brasil. Vejam como é importante essa dica que a fonte aí vai prestar para vocês, tá bom? Bom, daí nós vamos encontrar o seguinte, com base no texto, a causa da problemática do espaço agrário brasileiro consiste na, letra A, burocratização do sistema tributário para apóstolos e latifúndios? Errado, pessoal. Não existe essa burocracia para quem tem dinheiro para comprar terras, tá certo? Consegue destravar, consegue pagar registro, escritura, a estrutura, ela é acelerada. O item B diz, concentração histórica de terras que prejudica os pequenos produtores. Aí sim, né? Então a opção correta logo dessa questão vai ficar o item B, de beijo, tá certo? O item C diz, elevação do número de conflitos por terras em demarcações indígenas. O texto não está falando disso. Existe conflito fundiário envolvendo poceiros, grileiros, índios, sem terras, grandes latifundiários e o próprio Estado. Mas o contexto enunciado aí da questão, o comando, não leva a essa situação. O outro item diz, distorção dos ideais de reforma agrária implantado no período colonial. Não existe nenhuma situação descrita na questão com relação a essa reforma agrária. E o item E diz, redução de terras produtivas pelo uso de técnicas inadequadas de plantio. Mais uma vez, o nosso texto, ele não fala sobre redução de terras produtivas, e sim da questão da concentração fundiária desde o período colonial. Lembre-se da lei das terras de 1850, você vai entender, no seu contexto histórico geográfico, sobre essa concentração fundiária. Tranquilo? Novamente, item certo da questão, o B de bola. Um forte abraço. Olá, meu amigo. Vamos para a resolução de mais uma questão. O texto diz, a Comissão Pastoral da Terra, CPT, foi fundada em junho de 1975. Então, Comissão Pastoral em 1975, sob o patrocínio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, para tratar da situação dos trabalhadores rurais e dos conflitos no campo, sobretudo na Amazônia. Então, trabalhadores rurais e conflitos no campo, sobretudo na Amazônia. A Comissão Pastoral da Terra busca qualificar as denúncias, garantindo a credibilidade dos fatos para acionar as autoridades ou organismos internacionais. CPT, Comissão Pastoral da Terra, em discussão, disponível no site Senado, acessa em 5 de fevereiro de 2018. Tá? Então, vamos ver. Nós temos aí uma situação que envolve Comissão Pastoral, o seu início, 1975, envolve qual é o direcionamento para isso? Trabalhadores rurais e conflitos de terra. Principalmente em qual região? Amazônia. Tá? O texto anterior revela que a CPT atua prioritariamente. Letra A, catequizando e proletarizando os povos nativos da floresta amazônica. Pessoal, você viu algo que fale sobre catequizar os povos da Amazônia? Não. Ela vai tratar de quem? Trabalhadores e a questão de terras. Portanto, opção item falso. O item B diz divulgando internacionalmente os dados sobre as mortes dos conflitos de terra? Não, pessoal. O texto é bem objetivo. Fala da data de criação, o que é que ela trata dos trabalhadores, as denúncias no campo e averiguar essa situação para dar apoio na veracidade desse fato. Portanto, item incorreto. O item C diz auxiliando trabalhadores a partir da divulgação dos impactos dos conflitos agrários. A região norte do Brasil é uma das principais áreas envolvendo toda a grande área da Amazônia de conflitos fundiários no Brasil, envolvendo porceiros, envolvendo grileiros, grandes mineradoras, latifúndios voltados para o agronegócio e também a presença do Estado dentro dessa situação. são os grupos indígenas e os grupos quilombolas. Então, essa região tem algumas áreas de destaque e alguns grandes nomes de pessoas, daí, não ligadas diretamente à igreja, que buscaram a defesa das situações dos povos da Amazônia, como é o caso do grande Chico Mendes. Tá bom? Então, a opção correta da questão fica o item C de coração, mas vamos ver aí os outros dois itens o que é que encontra-se errado. O item D diz, fiscalizando a degradação do meio ambiente causado por grandes latifúndios, o texto ele fala de que, pessoal? Trabalhadores e conflitos fundiários. Mais uma vez, tá? Portanto, o item falso, o item E, propagando ideias pacíficos para a difusão da tolerância religiosa em áreas rurais. Não existe relação nenhuma do que está escrito nesse item com o texto da questão. Tranquilo, meu amigo, a opção correta da questão, o item C de coração. Forte abraço e bons estudos. Olá, alunos. A questão a seguir vai tratar sobre impactos ambientais, mais especificamente sobre o desastre de Mariana ocorrido em 2015. Vamos a ela. O desastre ocorrido em 5 de novembro de 2015 no distrito de Bento Rodrigues, em Minas Gerais, deixou 19 mortos, devastou matas e poluiu os corpos hídricos, ou seja, evidenciando aí o potencial impactante do que aconteceu lá em Mariana, no distrito de Bento Rodrigues, mais especificamente. em uma catástrofe sem precedentes que deixou marcas até no Oceano Atlântico. Duas das principais ações judiciais relativas à tragédia estão suspensas. As multas aplicadas pelo IBAMA, são muitas, no caso, 38 multas, nenhuma foi paga. Por que nenhuma foi paga? não há uma fiscalização devida dos órgãos competentes de cobrar essa multa. Essa multa é exorbitante, obviamente, mas não restaura, por mais que se pague, o prejuízo ambiental, inclusive o prejuízo às vítimas da tragédia. Então, vamos aqui. Dos mais de 200 milhões em autuações da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMAD, apenas 6,3 milhões foram quitados, ou seja, uma parcela irrisória desse multante. Vamos às alternativas aqui e ao comando da questão, quer dizer, para ver o que a questão nos pede. O texto anterior mostra que o desastre ocorrido em Mariana apresenta como uma de suas principais consequências atuais ocorridas agora, em 2018. Vamos ver aqui. O impacto econômico restrito a áreas próximas ao rompimento da barragem, impacto econômico. A gente pode perceber, inclusive no texto base, que ele trata sobre o impacto a longo, a longas distâncias, chegando até o Oceano Atlântico, chegou, no caso, até o distrito de Linhares, lá no Espírito Santo. Então, o impacto, ele foi além do distrito de Bento Rodrigues, tornando essa alternativa incorreta. Recuperação de áreas graças às ações por parte da empresa responsável. Algumas poucas ações foram desenvolvidas pela mineradora para reduzir, mitigar os impactos. mas não houve uma restituição total, uma reparação total desses danos causados pelo desastre. Então, essa alternativa é incorreta. Responsabilização do Ibama pela recuperação ambiental da área atingida. Na verdade, a responsabilidade desse dano ambiental, desses impactos ambientais, é da própria mineradora. No caso, o Ibama, ele fiscaliza e gerencia, monitora e aplica multas. Não é o papel dele de fazer essa recuperação ambiental. Então, torna também essa alternativa incorreta. Prejuízo do governo pelas indenizações pagas aos moradores locais. O governo, ele teve prejuízos, mas não tanto quanto as populações, as pessoas que viviam naquelas áreas. Inclusive, essas indenizações, elas são pagas, no caso da notícia. Aparece que ela não foi paga ainda, mas é de responsabilidade da mineradora e não do governo. Você vê que há até uma ligação entre as alternativas C e D. A responsabilização é do desastre. Aqui na C ele diz Ibama e aqui na D ele diz que é o governo, mas não é. E a alternativa é, que no caso é a correta, ele diz dano socioambiental estendido a outras áreas da bacia do Rio Doce, como eu falei e como o texto base coloca prejuízo, dano ambiental, a catástrofe, ela deixou marcas até o oceano Atlântico, até o oceano Atlântico, no caso do distrito lá de Linhares, no Espírito Santo. Então, analisando a questão, a alternativa correta é a E. A questão a seguir ela vai tratar sobre problemas urbanos, no caso de Hong Kong. Vamos a ela. O texto base, pessoal, está tratando aí de uma imagem, certo? Sim, isso é uma casa, certo? Denominada casa caixão, que são cubículos, que apenas dá para, pela descrição, ele diz assim, incluem um saco de dormir, um pequeno televisão e um ventilador elétrico. É realmente o básico do básico do básico para sobreviver em Hong Kong. É um tipo de casa, uma tipologia de casa que foi feita, que foi elaborada em Hong Kong para as pessoas que estão vindo do campo para a cidade, principalmente, para, em busca de melhores condições de vida. Perfeito? Então, analisando a questão, a gente tem o seguinte, a situação apresentada no texto é consequência direta, vamos lá, do deslocamento da população para o campo, errado, é justamente o deslocamento da população para a cidade, para os centros urbanos. Ela estaria, então, incorreta. A B, enfraquecimento econômico dos tigres asiáticos, na verdade, é o contrário, é justamente pelo fortalecimento dessas áreas dos chamados tigres asiáticos que atraem esse contingente para as aglomerações urbanas, para os centros urbanos. Então, essa alternativa é também incorreta. O enfrentamento da pobreza a partir de ações de distribuição populacional, no caso, quando fala que na questão de ações seriam governamentais, na verdade, essas ações não existem. Justamente por causa dessa ausência de ações é que ocorre esse tipo de aglomeração suburbana, esse tipo de estrutura habitacional. Perfeito? A D, por exemplo, está dizendo assim, adensamento populacional que reflete a grande desigualdade social, essa questão aqui, essa alternativa. O adensamento populacional, ele é demonstrado aí no texto e também, principalmente, na imagem, ela reflete que há uma discrepância entre pobres, no caso, as pessoas que estão morando nesse tipo de habitação, nessas casas, caixões, e há uma população mais rica que está nas áreas mais abastadas e tal. Certo? Só para terminar, movimento cultural minimalista crescente em países orientais. Esse movimento, ele existe, perfeito, só que ele não faz relação, ele não tem menção ao que está acontecendo em Hong Kong. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a D. Olá, internauta, vamos tratar sobre uma questão relacionada ao tema globalização. Vamos a ela. A gente apresenta aqui na questão a letra de Disneylândia, dos Titãs, que trata justamente sobre esse fenômeno. Então, como vocês podem perceber aqui, no início a gente tem imagens de um vulcão nas Filipinas, passam na rede de televisão em Moçambique. relacionando a informação. Armênios naturalizados no Chile procuram familiares na Etiópia. Esses termos relatam, retratam sobre pessoas. Casas pré-fabricadas canadenses feitas com madeira colombiana, multinacionais japonesas, instalam empresas em Hong Kong e por aí vai. Essas características se relacionam a mercadorias, ou seja, eu pontuei informações pessoas e mercadorias para justamente dizer que é uma característica da globalização. Esse rápido fluxo de mercadorias, pessoas e informações. Certo? Então, vamos aqui ao comando da questão. a música a música retrata a globalização como um fenômeno que enfraquece as relações de poder entre os países ricos? Não. Na verdade, ela potencializa essas relações de poder dos países ricos, tornando ela incorreta. A B modifica as relações de consumo e culturais das sociedades. é exatamente essa alternativa, a mudança de paradigmas de consumo, a entrada de empresas de outras áreas, de outros países, por exemplo, vindo aqui para o Brasil, a quantidade, por exemplo, de fast foods que a gente tem, por exemplo, nos últimos anos, vindo para o Brasil de outras áreas, essas filiais. AC, bem rápido aqui, abre as fronteiras dos países para a livre circulação de pessoas. Na verdade, essas fronteiras ditas, por exemplo, na letra, elas são fronteiras simbólicas, não necessariamente, por exemplo, de pessoas. Vide aí a situação, por exemplo, do México e dos Estados Unidos. Embora haja o processo de globalização, ela não se dá de forma efetiva em relação às pessoas. Então, essa alternativa é incorreta. AD, favorece a independência das regiões menos desenvolvidas. Na verdade, é o contrário, favorece a dependência dessas regiões em relação aos países desenvolvidos. Então, essa alternativa é incorreta também. A E, ele diz que é um fenômeno que centraliza as riquezas exploradas no continente americano. Mas, na verdade, se você voltar aqui no texto, base, você percebe que outras nações são citadas como áreas de desenvolvimento econômico, exemplo, de Hong Kong e Los Angeles. Portanto, a alternativa correta é a B. Olá, internauta. Vamos tratar agora sobre uma questão relacionada à hierarquia urbana, tomando como exemplo o Japão. Vamos lá. O texto base, ele trata sobre aglomerações urbanas conhecidas no Japão como Tokaido. Ele trata que é uma área que compreende desde Tóquio a Osaka, com aproximadamente 1.200 km de extensão conforme o mapa a seguir. Perfeitamente. Então, as características apresentadas anteriormente fazem com que a região citada seja denominada megalópole, que é justamente essa aglomeração de várias regiões metropolitanas, certo? o que confere uma conurbação, um aglomerado de várias regiões ali, equilibradas, denominadas regiões metropolitanas. Dessa forma, a alternativa aqui, correta, é a D. Perfeito? Olá, pessoal. Uma questão bem interessante sobre política e sociedade. A questão fala o seguinte, estamos numa democracia, diz o rapazinho na tirinha. E enquanto cidadão, tenho o poder de mudar o destino do meu país. O homem fala, jura? Você tem um banco? Não, 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 não. Tem um canal de TV? Não, não, não. Uma empreiteira? Não, não. Dinheiro para especular? Não, não tenho nada disso, mas tenho a força do meu voto. Hum, que fofo. posso tirar uma foto? O homem está criticando o outro, que acredita que pelo voto ele consegue transformar o país. Mas o outro discute se ele consegue isso, já que ele não tem banco, nem canal de TV, nem empreiteira, nem dinheiro. E debocha querendo tirar foto do rapaz porque acha que o que ele está fazendo é sensacionalismo. A tirinha reflete sobre a distorção do conceito de democracia na contemporaneidade ao criticar a ausência da participação social no processo eleitoral. Falsa porque o rapaz sugere na sua crítica e desejo mudança, então existe essa presença de indivíduos que creem nisso, no poder do voto. A letra B de bola, capacidade do cidadão de mudar o país com o seu voto. Falsa porque ela termina com um deboche em relação a isso. Letra C diz que há uma valorização da cidadania por parte das camadas dominantes. O homem de paletó que representaria essas camadas está, é, debochando tudo isso. Influência de interesses privados em processo de disputa pelo poder é a opção correta, já que é importante que haja dinheiro, canais de TV, empreiteiras. E a letra E está falsa porque falou postura de desconsideração do povo em relação ao exercício da cidadania. Falso a opção pessoal porque ela considera de alguma forma através do rapaz essa participação. Resposta letra D de dado. Olá, pessoal. Vamos discutir uma questão sobre filosofia da linguagem. O texto fala o seguinte. A linguagem tem, assim, um poder encantatório. Linguagem tem um poder encantatório. Isto é, uma capacidade para reunir o sagrado e o profano. Trazer os deuses e as forças cósmicas para o meio do mundo. O como acontece com os místicos em oração, tem o poder de levar os humanos até o interior do sagrado. eis porque em quase todas as religiões existem profetas e oráculos. Isto é, pessoas escolhidas pela divindade para transmitir mensagens aos humanos. Texto da professora Marilena Schaui. No seu clássico Convite à Filosofia. A questão pede o seguinte, com base no texto anterior, a detenção de habilidades comunicativas por profetas e oráculos possibilitava a prática de poder e influência religiosos, decodificação de mensagens humanas, precisão na interpretação de mensagens. Letra D, mediação de conflitos entre o divino e o humano ou letra E, uso da comunicação para integração eclesiástica. Pessoal, olha só, a gente está falando sobre filosofia da linguagem e ela não faz nenhuma referência a esses conflitos entre o divino e o humano. Na verdade, essa letra D está absurda. e a letra E diz uso da comunicação para integração eclesiástica. Ela fala de integração pessoal entre homens e o divino. Eclesiástica está ligada à igreja e apenas religião. Letra C de casa está errada porque ela não sugere essa precisão. E a letra B de bola não é decodificação de mensagens humanas e sim mensagens divinas. O que nos faz concluir que a resposta certa é a letra A de avião. A resposta correta é a letra A de avião. E aí, nobre aluno, beleza? Estamos aqui de novo para a gente fazer mais uma análise, uma análise de alto nível, inclusive na área da filosofia. Vamos lá para o comando da nossa questão. Com base no texto, a liberdade em Sartre é angustiante porque traz consigo A. Por que que para Jean-Paul Sartre, o grande filósofo aí do século XX, a liberdade é sinônimo de algo angustiante? Vamos lá para a opção A. Porque A, a determinabilidade, ou seja, algo determinável determinável é a condição de existência na visão de Jean-Paul Sartre, não é a condição de liberdade, ok? Então, neste caso, a opção A não está coerente com o que está sendo discutido por Sartre dentro do texto base da nossa questão. Vamos para a opção B. É sinônimo de felicidade? Olha, felicidade é algo que tem a ver com bem-estar, com satisfação, com prazer. Então, neste caso, como ele está falando de angústia, liberdade, algo angustiante, então a opção B não condiz com aquilo que está sendo colocado pelo texto base da nossa questão. Vamos para a opção C. Infalibilidade? Também não, porque na visão de Sartre as coisas também podem ser falíveis, porque existe o preceito do equívoco, né? O indivíduo pode se equivocar em alguma ação, em alguma, né, das suas atividades, né, no seu cotidiano, tá? Então, até mesmo na reflexão pode haver equívoco na visão de Paul Sartre. Então, neste caso, a opção C não condiz com o que está sendo aí colocado no texto base. Vamos para a opção D. Passividade? Não, porque no caso, o João Paul Sartre coloca que o cidadão ativo é aquele cidadão que ele está ali, né, exercendo essa atividade de maneira enérgica, de maneira presente, de maneira ativa, ele toma partido, né, nas suas reflexões, nas suas ações. Então, não é uma ideia de passividade. A liberdade, como ele está falando, é uma questão angustiante, porque ela é sinônimo de, e aí a opção E, responsabilidade. Justamente por isso, né, que Sartre coloca que, na sua visão filosófica, a liberdade seria sinônimo de angústia. Por quê? Porque traz, juntamente com ela, o exercício dessa liberdade, uma grande sobrecarga de responsabilidades. Ok? Então, neste caso, a opção correta é a letra E. Vou ficando por aqui e até a próxima. Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão de sociologia, dessa vez, sobre a chamada sociedade da informação. A questão nos fala, a partir de uma tirinha, você desenvolveu vários problemas de saúde em decorrência da alta carga de estresse presentes no seu emprego como um profissional de tecnologia. Olha, rapaz, por isso é importante que você passe alguns dias distante de qualquer coisa que lembre o seu trabalho. Falar é fácil. Olha, pessoal, quando ele vê várias pessoas submetidas aí à tecnologia, não é isso? Ainda mais com Wi-Fi grátis. Então, pessoal, o que é que essa tirinha nos sugere, tá? Ela faz uma análise do cotidiano dos profissionais especializados na área da tecnologia de informação. E a tirinha trata especificamente do quê? Letra A, luta pela democratização do acesso à internet. Não porque todo mundo está ali, né, pessoal? Com alguma plataforma na mão. Letra B, valorização excessiva do trabalho como meio de sustento. Aí é uma crítica, não é isso? As pessoas adoecem. Letra C, falta de produtividade. dos profissionais em período de férias. A tirinha não sugere isso. O cara está trabalhando cada vez mais. Ou pouco espaço disponível para o lazer e para atividades recreativas. Tirinha também, pessoal, não dá nenhuma dessas sugestões. Na verdade, a pessoa está ali, ó, caminhando enquanto vê outras pessoas com tecnologias. O que nos resta, pessoal, a letra E, de escola como correta. Uma dependência doentia, patológica, ligada aos aparelhos tecnológicos. Pessoal, o que, aliás, vem sendo alvo há algum tempo já de estudos por muitos profissionais. Os efeitos que o excesso de tempo a tecnologias de informação provocam em nossa saúde mental, psicológica. Ok? Resposta certa letra é de escola. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui discutir mais uma questão de sociologia, dessa vez uma questão de cultura brasileira. Vamos lá? Originalmente uma comida de escravos, a combinação de feijão preto cozido com grandes nacos de carne de porco e tolcinho, adubada com couve e laranja, arroz e farinha, converteu-se em prato nacional e carregou consigo a representação simbólica da mestiçagem. O feijão preto e o arroz branco, uma vez misturados, funcionam como metáfora harmoniosa de uma mestiçagem que é racial e cultural. A couve por seu turno reporta o verde das matas e a laranja tem a cor amarelada do ouro. Numa feijoada completa tudo se mistura e prontamente se transforma em matéria de nacionalidade. Lilian Svars, Brasil, uma biografia. Pessoal, com base no texto, percebe-se que o processo de construção da nacionalidade brasileira a intensificou as diferenças entre história política e princípio étnico. Letra B de bola, enfatizou a imagem de uma nação dividida por religiões e sabores. Letra C, favoreceu a implementação de uma democracia racial gastronômica. Letra D, incorporou a diversidade étnica e cultural como base identitária do país. Letra E, implementou a liberalidade cultural de diferentes nações em um só país. Pessoal, letra A está falsa quando ela fala intensificou as diferenças entre história política e princípio étnico. Ela faz uma harmonização, o que também torna a letra B falsa. E nação cada vez mais dividida? Não, cada vez mais unida, miscigenada. Letra C, implementação de democracia racial? Bem, o texto não fala nisso, né? E, pessoal, a letra D é a correta. Queremos aqui uma identidade entre o feijão preto e o arroz branco. Então, entre o colonizador e o escravo africano. A letra diz que implementou a liberalidade cultural de diferentes nações do seu país. Falsa opção, aqui primamos por uma espécie de identidade nossa própria. Então, pessoal, a questão sobre cultura, resposta certa, letra D, de dado. Olá, pessoas, essa questão nos traz a reflexão sobre inclusões sociais. Vamos ao texto. A atual lei de diretrizes e bases da educação nacional prevê a garantia de vagas na escola regular para educando os portadores de necessidades especiais desde a educação infantil. No campo do trabalho, também encontramos dispositivos legais que visam garantir ao portador de deficiência um espaço no mercado de trabalho pela via da empregabilidade. Entretanto, o que se constata é uma imensa dificuldade da sociedade para efetivar suas posições, proposições. verificando-se a necessidade de uma constante revisão de suas práticas inclusivas, por vezes excludentes e discriminatórias. Não basta estar dentro da escola, das instituições, da empresa, dos espaços públicos e privados para haver inclusão. Os princípios da exclusão encontram-se imbuídos nas relações. Reflexões sobre a pessoa portadora de deficiência e sua relação com o social. De acordo com a visão apresentada no texto, a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade é uma questão muito mais profunda do que se apresentam as proposições legais, pois as. Discussões sobre inclusão não têm a participação de pessoas com deficiência. De acordo com a visão apresentada no texto, ela não fala da opinião, da busca pela opinião das pessoas com deficiência. Pode ser um fator correto, mas que não responde ao texto. Diferenças independem às pessoas de terem um convívio social harmonioso. As diferenças impedem às pessoas de terem um convívio social harmonioso. O texto não trata desse processo. O texto trata da ideia de que as pessoas estão dentro das empresas, mas não têm a sua cidadania plena, ou seja, a sua prática respeitada. Empresas não garantem vagas para as pessoas com deficiência. As pessoas estão na empresa. O texto traz a ideia de que as pessoas estão dentro da empresa, ou seja, há vaga, mas elas não têm a cidadania efetiva, ou seja, o respeito dentro da empresa, a questão salarial e as práticas de liberdade dentro delas. Barreiras para inclusão também estão nos vínculos sociais informais. Essa ideia já é mais condizente com o texto porque a barreira para essa inclusão, como diz o texto, não está só na empregabilidade, está naquilo que não está dentro da lei, no relacionamento do patrão empregado, nos direitos trabalhistas, na capacidade de exercer o trabalho, ou seja, de atribuir mesmo condições de trabalho a essas pessoas, serviços para que ela faça. Na letra E, as escolas não adequam a educação formal, as necessidades, o debate não é sobre a escola. Então, como você pode observar no finzinho do texto, ele diz, os princípios da exclusão encontram-se então nessas relações dentro da escola, dentro das instituições e dentro das empresas, não é só o cumprimento da lei, mas é também que a pessoa possa dentro do trabalho ter uma condição de liberdade e de prática do seu serviço ou da sua vida. Por isso, temos como item correto a nossa letra D.